E aí galera de São Paulo, paraquenismo, eu sou a Erika Zambuja, hoje é sábado, dia de saltar de paraquedas, e agora chegou a vez da Aline, a Aline veio com essa galera aqui ó, bora lá que é nóis, ela tá ali fora, sossegadona, de boa na lagoa, não gosta, ela não gosta de filmagem, mas vou filmar mesmo assim, e aí Aline, tudo bem? Preparada para se jogar do avião? Sim, vamos lá, trouxe o paizão aí né, e aí, e aí, e esse pessoal aqui, vocês não tem vontade não? Bora lá, Aline, vamos lá que é nóis, vamos! Bora, Aline, vamos lá, Aline, vamos lá, Aline, vamos lá, Aline! Aê, agora não tem mais volta aí ó, só de paraquedas não! Você tá com medo? Você tá com medo? Ei, ué, o que é bom? Tá chino, quando a gente vai voar? Tá com medo, tá querendo, tá na baixa? Tá na baixa ainda? Tá na baixa, tá na baixa Tô, tá na baixa Se inscreva no canal. 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 E aí